Alô moçada, tudo bem com vocês? Aqui é Jean Rafael, hoje eu trago pra vocês o vídeo de dia das crianças, mas nem cadê a criança? Vocês já vão conhecer, é uma pessoa muito especial pra mim, especial quando eu falo em todos os sentidos, tá? É o meu irmão Igor, ele é uma pessoa mega especial que Deus enviou pra mim e pra toda a minha família, que hoje eu quero apresentar pra vocês. Então, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês já se inscreverem no meu canal, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e eu vou chamar ele agora. Vem pra cá, Igor. Então ele tá aqui! Esse é o meu irmão Igor, pra quem não conhece. É uma pessoa mega especial pra mim e como outra, né? Faz parte, né? Vou reforçar, ó moçada, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, o que mais? Deixa o like. Deixa o like, compartilhe com seus amigos e que nós vamos cantar. Mal educados. Mal educados. Fica agora com o vídeo de dia das crianças. Valeu moçada! Bora lá, então? Bora lá, então. Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Sei que seu coração gritou Sei que seu coração gritou Pode um amor ao seu também que me deixou Vai me chorar pra aquela casa de Deus A saudade bater em rosto Eu sei que ele falou que eu tô fazendo falta É, eu sei que eu tô fazendo falta E se me perguntar Vou ser tudo isso Mas eu também passei Por esses maus bocados Sou triste, chorei, agrado E não criei, não, 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 não Também passei Me tirei, pegando fora de hora E nem sei que você tá fazendo agora Me cantar com baixo Já não criei Com minha alma Vamos começar mais uma? Mais uma Bora então Vai começar a uma do 15? É Vai começar a uma do 15? É Então bora lá Um, dois, três Cinco dias Eu não te vejo Vou correr mais Então passar E quantos anos Eu não te vejo Todos os beijos Eu não te vejo A saudade é bom Não Amor Eu já me sei Amém É bom Eu não vou Olha lá Eu tô cantando Eu cantando Eu já pensou Eu tô no lado Que já existe um ano Eu tô com mais alta A gente se amando Porque você tá esperando Que o dia sem você Parece Você sabe cantar a música de bebê? Sei Canta aí Canta aí Não tem ideia? Não É aquela do sapo Não tem ideia? O sapo não lava o pé Não lava porque não tem Ele mora lá na lada Não lava o pé Porque não tem Mas que chulé Que chulé E a do motorista 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 Ó do pote Ó do pote Toma de borracha Toma de borracha Toma de borracha Trai pra mim E a da borboletinha Borboletinha Minha doicinha Pazes e chupanades Para a madinha Puti puti Tornade de pau Puti puti Pintas de pica pau A dona Anja Subiu pela parede Feio a chupa forte E a derrubou Já passou a chuva Só já vem surgindo A mona anja continua a subir Ela é doigosa Desovediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Bic... A Baiz... A Baiz... A Baiz...